A novela do vice de Serra Nos episódios anteriores da emocionante novela do vice de Serra, você viu José Serra namorava outro José para ser seu vice na disputa eleitoral de 2010 O José Arruda O lema seria, foce num careco e ganhe dois O bolo do casamento? Bolo não Panetone já estava preparado para selar esta aliança quando O desdobramento mostrou que as denúncias eram muito graves Serra se divorciou de Arruda, expulso pelo DEM E pediu a mão de Aécio Neves, de seu partido, para ser o seu vice Essa possibilidade não existe Mesmo assim, teve quem acreditasse no romance entre Aécio e Serra até o último momento Dentro do PSDB tem uma ala grande que jura por Deus, Nossa Senhora e todos os santos Que essa chapa vai se formar Sem Aécio, os democratas exigem o vice Nós aguardamos por parte do PSDB a sugestão, zerado o jogo, de um encaminhamento novo com novos nomes Francisco Dornelles, do PP, também quis um lugar no coração tucano Mas o partido pensou bem e Eu me considero uma pessoa extremamente corajosa Preferiu apoiar a Dilma O deputado democrata José Carlos Aleluia é outro que foi e voltou Foi e voltou da lista de noivas na chapa do ex-governador de São Paulo Até Monsanta achou que seria a Cinderela de Serra Fernando Henrique Cardoso declarou A minha chapa é Zé Serra e Monsanto A senhora toparia cumprir esse papel e aceitar essa vaga de vice? Eu não penso nisso, aqui eu sou candidato a senador aqui no Ceará Continuar trabalhando pro Ceará Eu aceito qualquer missão A campanha por um vice para o tucano chegou a ganhar apelo internacional Para evitar mais escândalos O PSDB bem que tentou deixar tudo em família Indicando o senador Álvaro Dias Sem dúvida é um bom nome Só que aí o DEM teve uma crise de ciúmes Se o PSDB não pegar um vice do DEM e acaba essa coligação então? Não há isso O traído, sempre o último a saber Só descobriu tudo por causa do Twitter do dedo duro Roberto Jefferson O deputado caçado por causa do mensalão Discussão da composição da chapa Nós queremos disputar, presidente E nós temos um nome pra isso Só que Álvaro Dias não conseguiu nem mesmo a bênção de seu irmão Osmar Dias, candidato do PDT ao governo do Paraná Que preferiu ir à festa de Dilma Quando recebemos você aqui no Paraná Recebemos com muita alegria e digo Que é um privilégio apoiar as políticas do governo Lula Fritado, o DEMO de Rodrigo Maia bateu o pé Ainda acredita que vai indicar um nome? Nós acreditamos que estaremos juntos E acreditamos também que o partido deve e pode indicar o nome A seguir, cenas do último capítulo Na noite do dia 30 de junho Acontece o final surpreendente O ilustríssimo desconhecido Índio da Costa Apoiado por César Maia Finalmente recebe a Aliança das Mãos de Serra E se torna o seu vice Para o espanto de todos Inclusive o seu Vou me esforçar pra trabalhar Serra escolheu o Índio da Costa Porque ele relatou o projeto Ficha Limpa Mas descobriram que ele já teve a ficha suja É o tipo da coisa que eu não dei a falar É acusado de fraudar licitações da merenda escolar Quando foi secretário da Prefeitura do Rio Mas tudo bem Pelo menos ele é jovem e bonito E depois da série virada nas pesquisas Vem aí Jogo Sujo A nova novela das oito Aguardem